Oi, oi o trem, vem surgindo de trás das montanhas azuis, sou o trem Oi, oi o trem, vem trazendo de longe as cinzas do veiro e on Oi, oi o trem, vem fumando, apitando, amando, que sabem do trem Oi, oi o trem, não precisa passar-se nem mesmo, passar-se em o trem Quem faz orar? Quem faz ouir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está cegando, tá cegando na estação E o trem dá sete horas, e eu o cimo do sertão, do sertão Oi, oi o trem, vem surgindo de longe as cinzas do veiro e on Oi, oi o trem, vem deus deslizando no céu e tri brumas de mil megatóis Oi, oi o trem, vem de braços e abracos como um bênum romance astral Amém